Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, sou coordenadora da equipe do Comitê Multi da Sociedade Brasileira de Oncologia, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui super bem acompanhada por Silvia Cury Ismael, gerente de saúde mental do Hospital do Coração, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em controle de tabagismo pela John Hopkins Bloomberg School of Public Health. E a gente vai conversar nesse mês de agosto branco sobre tabagismo, câncer de pulmão e aspectos psicológicos também, que às vezes a gente esquece, fica só falando das doenças ligadas ao tabagismo e esquece de falar da saúde mental. E aí eu ia perguntar exatamente isso, Silvia, existe alguma personalidade que é mais propensa a começar a fumar? Ou qualquer um pode começar? Então, qualquer um pode começar a fumar. Geralmente, o fumar, ele se inicia entre 10 e 15 anos de idade, muito frequentemente nessa faixa etária e na maior parte antes de 19 anos. Geralmente, existe uma busca inicial pelos meninos e às vezes por modelo dentro de casa, quando ele tem o pai ou a mãe fumante ou alguém da família que fuma. As meninas, elas iniciam mais por questões emocionais. Então, aí nós já vemos uma pequena diferença no perfil, do ponto de vista psicológico, né? A diferença entre homem e mulher é uma diferença de gênero. Sim. Onde, geralmente, o homem acaba tendo uma ligação com o cigarro muito mais racional e a mulher acaba tendo uma ligação com o cigarro muito mais pelo lado emocional. Não existe uma personalidade específica, mas geralmente são pessoas mais ansiosas, pessoas mais com baixa autoestima, com dificuldade de lidar com problemas do dia a dia, com pouca resistência à frustração. Então, nós observamos que é um perfil um pouco por este caminho. É interessante porque o jovem, ele tem esse período de mais fragilidade, né? Um período de descoberta, né? Um período de socialização e agora com as mídias digitais você está muito exposto, né? Com certeza. A gente vê a dificuldade disso, né? Quantos problemas que a gente tem relacionado. E também agora a gente tem o cigarro eletrônico que parece menos danoso, né? É, só parece menos danoso, mas que tem sido aí uma febre muito grande e uma preocupação, porque o cigarro eletrônico parece que é pouca ingestão que eles têm de nicotina, quando na verdade eles ingerem muito mais do que quando você fuma. E isso tem sido voltado mais para a população jovem, que é uma população que dificilmente procura um tratamento para parar de fumar, porque eles acham justamente que não tem perigo nenhum. Então, essa é uma situação que nós estamos vivenciando ultimamente que tem nos preocupado bastante. É interessante porque o cigarro convencional, geralmente a pessoa fica com muito cheiro, então os pais percebem que a pessoa fumou. É diferente do cigarro eletrônico, que você quando vem a saber que seu filho fuma para falar alguma coisa, às vezes já tem um vício estabelecido aí. Já está com a dependência já estabelecida, então é muito rápida a dependência da nicotina. Ela leva no máximo três meses para a pessoa ficar dependente no cigarro, por exemplo. Então, uma utilização constante, mesmo que seja uma quantidade pequena, ele passa a ficar dependente numa questão de mais ou menos três meses de utilização. É uma droga muito forte, então o cigarro tem uma série de componentes químicos, mas a nicotina é a única que vai promover a dependência, tanto física quanto emocional. Porque no cigarro nós temos os dois tipos de dependência. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente fala muito da dependência física, mas a gente tem também a dependência psicológica? Tem, tem dependência psicológica porque a nicotina é uma droga psicoativa. Então, ela age tanto na questão física como na questão emocional. Então, na questão emocional, ela vai fazer uma ação de liberação de substâncias químicas que ajudam a diminuir a ansiedade, que dão uma sensação maior de prazer. Então, você observa, por exemplo, pessoas que têm mais ansiedade quando ela fuma, tem uma tendência da ansiedade ficar um pouco melhor no momento que ela fuma e no momento que dura o efeito do cigarro no organismo. A hora que passa, ele tem que fumar novamente para manter o efeito. E, além disso, nós temos uma outra questão, que é uma associação comportamental, que é onde você associa o cigarro com situações suas do dia a dia. Então, a hora que você entra no carro, a hora que você senta no computador, quando você vai fazer uma tarefa, você tem que usar muito a sua parte mental. Então, às vezes, o cigarro parece que ajuda você a pensar melhor. Então, você tem algumas associações que são muito interessantes e que acabam gerando um comportamento repetitivo que você tem que trabalhar em terapia para você quebrar o paradigma desse tipo de comportamento que eles acabam estabelecendo. Então, é muito interessante a dependência que o cigarro causa. É, e às vezes a festa, eu já ouvi gente falar, ah, eu só fumo em festa, né? Mas aí, depois, isso acaba se, ah, não, aí eu estou no meio da semana, estou mais estressado. Eu acho que isso é uma coisa que é importante ficar claro, né? O cigarro dá um prazer de você fumar. Não tem dúvida. O grande problema são as consequências pós. Exatamente. E, assim, essa questão de fumar no fim de semana, eu posso dizer isso porque eu trabalho com fumante há mais de 30 anos que eu trato fumante, né? Então, essa é a minha área de expertise, é trabalhar com fumante mesmo. E nós observamos que houve uma mudança muito interessante na forma como se fuma hoje. Então, antes você fumava em qualquer lugar, espaços abertos, espaços fechados, aí veio, veio, nós viemos tendo as legislações, né, que foram controlando mais esses espaços, as proibições, então, eles hoje passam a fumar bastante antes de entrar no trabalho, aí eles conseguem segurar até a hora do almoço, alguns ainda têm que sair, né, do local para poder fumar, e no fim do dia eles fumam o restante, então eles conseguem modular o cérebro, né? Eles conseguem fazer uma modulação desse período que eles fumam. O jovem que fuma muito no final de semana é o que nós chamamos de binge smoking, que é você não fumar durante a semana, mas aí chega sexta, sábado e domingo, você fuma de um a dois maços por dia. Sim. E aí ele fala, não, eu não sou dependente. Porque eu só fumo de final de semana, sim. Mas isso é uma dependência. Sim, porque você sabe que vai ter sempre o final de semana. Exatamente, você estabelece, né, uma rotina, né, para aquela situação. E também é uma situação um pouco mais difícil de você tratar, porque às vezes o cigarro você faz uma liberação por dia, semanal, que é mais difícil de você exercer o controle quando você tem esse fumante de final de semana. É, mas é isso, né, geralmente a gente discute muito isso, né, do vício, você nunca quer ser controlado. Então você fala, não, o viciado é o outro, eu não tenho esse vício. Ah, não, eu paro de fumar quando eu quiser. E a gente vê pessoas que param realmente, ficam dois, três anos, depois voltam, né, mulheres que quando ficam grávidas, não, mas na minha gravidez eu parei. Exato. Mas acaba voltando, né. Acaba voltando. E é interessante isso que você falou, porque, porque eles falam, mas por que tal pessoa consegue controlar em determinada situação? Porque ele sabe que depois daquele período, depois daquela situação, daquele processo, ele vai voltar. Então ele consegue suportar aquele período de uma forma melhor, né. Então é muito interessante, e isso é muito da ação do cérebro mesmo, de como ele vai lidar com as situações do dia a dia. E você falou, né, das famílias, né, que as famílias fumam, então é mais fácil, né, do adolescente ou até da criança começar a fumar ali. Como que a gente atua nisso? Porque aí eu tenho um problema, né, eu vejo muito isso, por exemplo, em obesidade, que você vai mudar o hábito alimentar de uma casa. Sim. E quanto, é difícil mudar o hábito alimentar de uma pessoa. Agora é pra mudar da casa inteira e o cigarro. Então, existem pesquisas que mostram, né, que em casas de pai e mãe fumante, a chance do filho fumar é muito maior. E aí é difícil você trabalhar esse contexto, porque quando o fumante é acuado, você diz, você não pode fumar, você tem que se controlar, cuidar da sua saúde, ele não lida muito bem com essa situação. Então, tanto é difícil quando eu vejo filhos que trazem os pais pra fazerem tratamento, porque os filhos querem que o pai fume, como também a situação contrária. Às vezes o pai e a mãe não fuma, o filho fuma, e eles querem que o filho pare de fumar. Encostar o fumante na parede nunca é bom, porque ele não lida bem com esse tipo de contestação. Se você encostá-lo na parede, ele vai ficar tão bravo que ele vai sair dali e fumar três cigarros de raiva, né? Sim. O que você tem que fazer é apoiar, oferecer ajuda, conversar de uma forma que ele não se sinta contestado. Ele tem que ser acolhido. Isso é uma coisa muito importante, que nós trabalhamos muito no processo terapêutico. Então, esse processo do tratamento, nós trabalhamos muito com o acolhimento, com as dificuldades que ele tem de passar nos períodos sem o cigarro, que ele tem abstinência. E você falou uma coisa interessante da obesidade. É interessante como o modo que o tabagismo se desenvolve é muito parecido na forma como o obeso lida com a comida. Então, é muito interessante isso. É, porque geralmente, nem todos, mas tem pessoas que vão buscar na comida um prazer, uma forma de aplacar a ansiedade. Como a gente vê em outras coisas também, né? Pessoas que acabam praticando, às vezes, até esporte em excesso, se machucam. A gente vê o cigarro, a bebida e por aí vai, né? Então, a gente vê isso. A gente sabe que o cigarro, a nicotina, vamos falar assim, porque senão você acha que é só o cigarro de filtro e não os outros, ele traz uma série de consequências para a saúde. Então, a gente vê muito o câncer, principalmente o câncer de pulmão, mas a gente também tem câncer de bexiga associado ao cigarro. A gente tem problemas vasculares que levam à amputação, né? E eu sempre falo isso, que quando eu era aluna de medicina, a gente estudou muito o tabagismo, mas eu lembro que eu fiquei muito chocada quando eu cheguei na enfermaria de vascular e vi a quantidade de gente amputada por conta de cigarro. Porque eu não falei, nossa, eu não tinha ideia disso. E a gente tem os problemas também de parte respiratória, né? O DPOC, que a pessoa fica com uma falta de ar terrível. E, geralmente, esses problemas, eles chegam de uma forma mais tardia. Então, você começa a fumar e vamos com 14 anos, você vai ter isso com 50, 60 anos. Então, você não conhece ninguém quando você começa a fumar que tem esse tipo de coisa, então você acha que é bobagem isso que está sendo falado. Mas, dependendo da carga e do tempo que você fuma, você vai... alguma coisa vai acontecer. E quando acontece isso, como lidar com a culpa? Porque, às vezes, você não fumava. Era outra pessoa que fumava, você era fumante passivo. A gente vê isso, às vezes, com casais. A gente vê isso com filhos. Como lidar com isso? A hora que a doença chega, você fala assim, putz, e agora? Realmente, o cigarro me trouxe um mal. Ou fez mal a outra pessoa. Eu acho que a culpa sempre vai existir nesses casos, né? Principalmente quando a pessoa adoece. Eu não diria que são todos os casos, mas eu diria que é a maioria do que pode acontecer. Nós temos que, de novo, acolher. Não adianta falar, é verdade, você é culpado. Você chegou nisso porque você quis, você foi avisado. Não adianta fazer isso. Nós temos, novamente, que acolher, de fazê-lo entender que, de uma certa forma, como o cigarro causa dependência. Ele não tinha total controle sobre a situação. Não é uma desculpa, mas é uma evidência. Sim. E oferecer o tratamento e fazer da melhor forma possível. Agora, eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Não é um dado de pesquisa, mas de observação da prática minha. Pessoas que já tinham a doença instalada, com CDPOC, problema cardiológico, câncer, eles sempre tiveram uma dificuldade muito maior em aderir ao tratamento do que aquela pessoa que ainda não havia adoecido. A interpretação que nós temos em relação a isso é que, pelo que eles traziam para nós, é que dava a sensação de que, bom, agora eu já adoeci. Então, não vai ter muito o que fazer. O que é uma pena, porque quando você para de fumar, é claro que você tem ganhos. Sim, sim. A partir do momento que você tem, você faz a cessação do cigarro. Ganhos do ponto de vista físico e emocional também. Então, nós não reforçamos essa culpa. Nós tentamos trabalhar essa culpa de uma forma que ele não use mais essa situação para se colocar para baixo, para piorar mais ainda a autoestima, porque ele tem essa noção de que, no fundo, o culpado foi ele mesmo, porque, com certeza, ele foi avisado, ele foi alertado, foram oferecidos tratamentos ou ajuda em algum momento, mas também é uma opção que a pessoa tem. Então, é importante nós sempre pensarmos nesse perfil. Eu sempre digo que nós temos que olhar o perfil que esse paciente nosso tem, acolhê-lo da forma como ele é e tentar proporcionar para esse paciente o tratamento que seja mais adequado para ele, porque você pode tratar 100, 200, 500 pacientes. Como os seres humanos são diferentes entre si... Sim, ainda bem, né? Ainda bem. Nós não vamos conseguir fazer um tratamento que seja único, igual para todo mundo. Ele vai ter que ser, vamos dizer assim, customizado para cada pessoa. Eu acho que isso é uma das coisas que eu fui aprendendo com os meus pacientes, que ajudam muito a que essa terapia que nós fazemos juntamente com medicação, ela tenha um resultado bem positivo. Eu acho que isso é importante, né? Eu trabalho com bioética já tem uns 15 anos e uma das coisas que a gente fala muito é da autonomia. Sim. As pessoas têm o poder de escolher se vão fumar ou não, mas para eu ter autonomia, eu preciso ter conhecimento. Exato. Então, acho que nós, como profissionais de saúde, a gente tem que informar o que pode acontecer. Exato. Perfeito. E a gente sabe o que acontece, né? Às vezes você fala, nossa... Às vezes eu tenho um paciente que fala, ai, doutora, não vem com esse papo de médica chata. Eu falo assim, mas eu tenho que te informar. Agora, você vai assumir o risco disso acontecer ou não? É uma decisão sua, mas você precisa estar informado. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. Isso que você trouxe é muito importante, porque é como você disse, é o princípio da autonomia. Mas ele tem que saber que ele está fazendo uma coisa que pode trazer graves consequências. Assim como também a questão do fumante passivo. Então, hoje, por exemplo, eles perguntam, bom, mas se meu marido fuma e eu não quero me contaminar, o que eu posso fazer? Você pode pedir para ele, não, fumar perto de você. Você pode pedir para ele fumar fora de casa. Porque o que a gente recomenda hoje é isso, né? Para você não contaminar alguém que não fuma, você tem que estar longe de portas, janelas e de ambientes fechados. Porque a fumaça tem uma incidência para o fumante passivo até de 30% de câncer de pulmão e 40% de doenças cardiológicas até o infarto, se for o caso. Então, é importante que você também, você respeita o fumante, mas ele também precisa te respeitar enquanto uma pessoa que não fuma e quer manter a sua saúde. É, eu já convivi com esse tipo de problema, né? Um casal que, vários, né? Que vem, a pessoa que fuma não tem o câncer de pulmão, mas o outro tem. Porque acha isso, ah, não, vou fumar longe, mas são anos de convivência e fuma perto, né? Então, isso pode acontecer e você pode trazer. E eu acho que essa culpa de você ter feito para o outro é pior do que quando é você. Concordo com você. Eu acho que aí, quando você promove a doença no outro, é um pouco mais complicado de você lidar e enfrentar a situação. Porque é muito comum também o fumante falar assim, ah, porque eu fumei a minha vida toda. Ontem mesmo uma pessoa falou para mim, ah, eu fumei a minha vida toda e eu não tenho nada no meu raio-x, né? E aí eu sempre respondo, você, então, é a exceção, você não é a regra. É, e às vezes não é o raio-x, às vezes você tem outras consequências, né? Tem uma dificuldade para subir uma escada, para fazer um esporte, né? E hoje em dia sabemos também que o raio-x, às vezes, não mostra muita coisa. Às vezes é um problema cardíaco, exatamente. Então, às vezes, hoje nós temos aí outros exames mais apurados que vão mostrar uma destruição maior do ponto de vista de tecido pulmonar do que o raio-x talvez mostraria. Então, nós temos que levar isso em consideração. E aí, assim, né? Muitas vezes a pessoa acha que procurar ajuda para parar de fumar é uma fraqueza. Primeiro que ela não se aceita como uma pessoa viciada. Ela acha que ela vai parar fácil. Isso. E outra que ela fala, não, imagina, eu vou precisar de alguém para me ajudar? Vou conseguir parar. Quando buscar ajuda, sempre isso é um sinal de fraqueza? Isso é normal? Olha, buscar ajuda em nenhuma circunstância, de nenhum caso, né, de saúde, é sinal de fraqueza, né? Buscar ajuda não diminui as pessoas em nada, né? Eu acho que isso é importante deixar claro para quem está nos ouvindo. Agora, é importante, por exemplo, buscar ajuda quando a pessoa já tem uma conscientização de que realmente ela precisa, mesmo que ela não tenha, mas ela sente que está fazendo mal, que ela não está dando conta mais de suportar. E, às vezes, ela não quer parar de fumar naquele momento, existem estágios de mudança para você parar de fumar. É importante você buscar essa ajuda naquela hora que você sente essa vontade. E quem for receber esse pedido de ajuda tem que correr para atender. Sim. Porque o fumante, ele hoje pede uma ajuda e amanhã ele pode mudar de ideia totalmente. Ele oscila demais, ele é muito ambivalente. Então, assim, é importante buscar ajuda, sim. Isso não diminui você em nada. As mulheres têm uma facilidade maior de buscar ajuda do que o homem. O homem sempre acha que ele dá conta sozinho. É, geralmente ele só vai buscar ajuda quando algo acontece, né? Algo grave. Com certeza. Então, acho que isso é fundamental. Então, nunca se esquive de pedir ajuda. Mesmo que tem gente que chega para mim e fala assim, olha, eu até não queria parar de fumar, mas eu sei que eu preciso, então eu estou aqui. Então, vamos lá, né? Sim. Vamos trabalhar. Então, acho que isso é importante. Eu acho que é assim, né? O papel do profissional de saúde é exatamente esse que você falou. É acolher, não é culpar, entender que é um vício. Eu lembro, quando eu era aluna, que eu tinha um professor de cardiologia, que ele tinha o jaleco com três maços de cigarro, né? E ele falava, né? Do problema vascular, do risco de infarto. Ele falava, não, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E ele morreu de infarto. Eu acredito. Então, assim, realmente, isso eu acho que demonstra que, apesar de você ter o conhecimento, não é algo fácil, né? E naquela época, né, eu sou formada há 27 anos, não tinha essa questão de buscar ajuda, não tinham grupos. E hoje a gente tem grupos tanto na saúde privada quanto na saúde pública, né? Nós temos, nós temos, inclusive, na própria rede das unidades básicas de saúde, o governo tem um programa que o tabagismo, ele começa a ser tratado já nas UBS, né? Antes tratávamos só em hospitais, depois houve todo um processo de reformulação com a Lei Nacional de Controle do Tabagismo, aonde eles passaram a tratar nas unidades básicas com medicação, que é o antidepressivo, e a reposição de nicotina. Às vezes é difícil você conseguir a medicação, mas os grupos de apoio psicológico, eles se mantêm. Então, nós temos no Agacor, né, que eu sou psicóloga do Agacor, um programa, né, junto com o Ministério da Saúde, porque o hospital é filantrópico, e no ano de 2012 até 2014, nós fizemos um trabalho dentro dessa questão da filantropia, treinando várias unidades básicas de saúde de São Paulo para tratar fumante. Então, foi muito interessante esse processo que nós passamos, porque você dá o tratamento para a rede pública, o Ministério dispensa medicação, então você chega lá, você pode participar de grupos, tem um funcionamento muito interessante, como não é todo o BS que tem psicólogo e toda a equipe multi, então se trabalha com aquilo que você tem naquela unidade, então a formação é igual para todos. E assim, a gente aprende muita coisa, né, com a deficiência que às vezes eles têm de recurso, nós também acabamos aprendendo algumas coisas com eles. E na rede privada existe, existe vários hospitais, o nosso hospital tem tratamento, assim como outros hospitais também dispensam esse tratamento, e hoje em dia se faz até um tratamento por telemedicina, né, que você não precisa nem sair de casa para você se tratar, você pode fazer o acompanhamento online. Bom, queria te agradecer muito por essa conversa, para quem está nos ouvindo, quiser repassar isso para alguém, né, eu acho que o importante é você acolher, entender que não é fácil parar de fumar, que às vezes o melhor é não começar, né, mas se você já começou, que tem consequências, mas tem como buscar ajuda. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo através das mídias doutorandrea.netrologia. Obrigada, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de levar essas informações para o seu público. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.